Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça Truta onde estiver, seja lá como for Tenha fé, porque até no lixão nasce flor Ore por nós, pastor, lembra da gente No culto dessa noite, firmão, cedo e quente Admiro os crente, dá licença aqui Mó função, mó tabela, ro, desculpa aí Eu me sinto às vezes meio pai, seguro Que nem um vira-lata sem fé no futuro Vem alguém lá, quem é quem, quem será meu pão Dá meu brinquedo de furamoletor Porque os bico que me vê com os truta na balada Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela O bico deu mó goela, ro, bico e bandidão Vou em casa na missão, me trombar na coab De camisa larga, vai saber Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo no migué Tocou a campainha, prim, pra tramar meu fim Dois malucos amados sim, um bisgueiro e um estopim Ponto pra chamar, minha preta pra falar Que eu comi a mina dele, raça, ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia Espírito do mal, cão, tipo cê te saia Galarico nunca fui, é o seguinte Ando século pelo século, como dez e dez é vinte Já pensou doido? E se eu tô com meu filho no sofá de vacilo desarmado? Era aquilo, sem culpa e sem chance Vem pra abrir a boca e a nessa sem saber Vida louca E aí, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta Liga a nós, irmão Não, truta aí, jamais vou levar problema pra você Nós resolvem na rua e rapidinho também Mas aí, nem esquenta aí E aquele jogo lá do final do ano, cê falou? Então, truta, demorou No final do ano, nós vamos marcar aquele jogo lá Vem você, o Blue, os caras do Racionais e tudo aí, morô, meu Visita aqui é sagrado Mas na rua, né, não, até check Tem quem passa um pano, impostor, pede breque Passa por malandro, inveja, existe E a cada dez, cinco é na maldade A mãe dos pecados, o capital é a vaidade Mas se é pra resolver, se vou ver, vai meu nome Eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem Malandrão deu? Não Ninguém é bobo, se quer guerra, terá, se quer paz Querem dobro, mas verme, é verme É o que é, rastejando no chão Sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes E marca até três na quarta Checkmate, que nem no chatreis Eu sou guerreiro no rap Sempre alta vontade O puro, Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca, eu não tenho dor pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos Vou por o sorriso de criança onde for Os parceiro tem a oferecer minha presença Talvez até confusa, mas real e intensa Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal O que será, será? É nóis, vamo até o final Liga eu, liga nóis, onde preciso for No paraíso ou no dia do juízo Pastor, e liga eu e os irmão É o ponto que eu peço Favela, fundão, imortal nos meus versos Vida louca E aí, bro, o espião, irmão? Tô com os mano aí, eu tô indo ali na zona leste ali Tipo umas onze horas, já tô voltando já, mano E aí, bro, e aí, bro, você põe a contagem, morô, mano Aí, eu vou te ligar Mas manda só pros mano aí da quebrada aí, morô Puxinho, morô, mano Pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho Puxando de poder, morô, meu Aí, no dia do jogo, morô Os mano da exaltação vai vir Manda só a pupinha lá, morô, bro Fica com Deus aí, irmão Fica com Deus aí, irmão